Fala pessoal, beleza? Bom, estou gravando esse vídeo aqui para falar a respeito de Health Checks dentro das nossas APIs, que é um assunto muito interessante, eu acho que muita gente já ouviu falar, mas surgem algumas dúvidas na implementação. Eu estou gravando porque eu fiz um vídeo alguns dias ao vivo ali falando sobre .NET Aspire e tem uma sessão do Aspire ali que ele automaticamente já inclui para a gente os Health Checks, eu acho isso um negócio muito interessante dentro do Aspire, mas nem todo mundo está utilizando Aspire para fazer as suas aplicações, então eu resolvi mostrar como a gente inclui Health Checks dentro de aplicações já existentes e até no vídeo eu cito que é bem simples, com duas linhas de código você já tem o mínimo necessário, tá bom? Antes de fazer um merchan aqui, que ninguém é de ferro, se vocês acessarem VemCodar.com.br. A gente está fazendo um curso de Clean Architecture com valor bem acessível, a ideia da VemCodar é fazer cada vez mais cursos com conteúdo bom, com valor acessível para que as pessoas consigam melhorar suas skills de arquitetura e de desenvolvimento em geral, tá bom? A gente vai ser um curso de três dias, dia 30, 31 e 1º de agosto, das 19h30 às 22h30, então vai ser um curso online ao vivo, o curso também fica gravado, se você quiser assistir, você tem seis meses lá para assistir, show de bola, tá? Nesse curso a gente fala bastante, faz a experiência de mais de 20 anos colocando o sistema em produção, há muitos anos utilizando esse tipo de arquitetura em alguns tipos de aplicação, isso que é uma coisa interessante, porque a gente mostra lá quando a gente deve usar e quando a gente não deve usar o Clean Architecture, para quais cenários o Clean Architecture funciona bem, quais cenários ele não funciona e deve ser evitado, enfim, se você gostou aí, fica à vontade, é um curso que está bem acessível, está bem legal, é a segunda turma, a gente fez a primeira, teve muitos elogios, estamos na segunda, também temos outro curso de APIs robustas que vai ser lançado mais para frente aí também, e é isso, beleza turma? Feito o merchan, deixa eu voltar aqui para o nosso querido documentação. Bom, antes de tudo, sempre, 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 olhem a documentação, né? Eu acho que é um lugar muito rico, essa documentação ela está em inglês, mas você pode modificar para português, se você mexer aqui com a PT-BR, você vai ver que ela vai ser traduzida para português. Nem sempre a tradução ela é muito boa, alguma, mas você consegue se virar aí também. Tem ferramentas que traduzem e tudo mais, eu vou deixar sempre no inglês, porque eu acho que, além de eu treinar meu inglês, eu consigo também ter uma precisão maior, porque ela é escrita em inglês. Bom, basicamente, o que que é o Health Check, tá? A checagem de saúde da API. São endpoints, a gente cria um endpoint e disponibiliza o status da saúde da nossa aplicação, ok? A gente pode ter mais de um endpoint, né? A gente pode ter mais de uma forma de avaliar como que a nossa aplicação está. A primeira, que é, eu faço alusão muito grande a eu acordando. Todo dia de manhã, eu acordo cinco e meia da manhã, quem tem filho que vai para a escola sabe como que é isso, e eu apenas acordo, então ali eu apenas dei sinal de vida, ó, tô vivo, acordei, mas eu ainda não tô funcionando, ninguém que acorda cinco e meia da manhã com o filho para ir para a escola acorda funcionando, é impossível. Você precisa de alguns minutos ali para saber onde é que você tá, né? Para saber qual planeta você tá, o que é aquela parede na sua frente, né? Por que a televisão tá torta, tem todas essas coisas interessantes aí, né? E com o passar dos minutos, você vai acordando e você, opa, aí você já sabe que você tá, tá bem, tá funcionando, né? Você consegue responder, dar bom dia. A aplicação é assim também. Vamos imaginar que a nossa aplicação, ela tem ali, é um blog, eu tô fazendo um blog aqui fake, mas é uma aplicação que depende do banco de dados e depende do cache redis, o SQL Server de um redis, certo? Essa é uma coisa importante, né? Eu posso ter um endpoint que diz, ó, minha aplicação subiu, tô no ar, tô vivo, beleza? Só que eu posso também ter outro endpoint que fala o seguinte, ó, o status da minha aplicação de saúde é uma somatória, né? É um conjunto, é um cálculo baseado no status de saúde do banco de dados e do nosso cache. Se você tiver mais outro serviço, como por exemplo um endpoint específico ou algo do gênero, você também conseguiria fazer essa somatória, né? E esse cálculo você que define aí como é que você quer fazer, né? Por padrão, a gente já deixa configurado ali que se o endpoint, se o componente que você tá verificando se o SQL Server estiver fora do ar, a sua aplicação também vai estar fora do ar. Se o SQL Server estiver com um problema, estiver degradado ou estiver fora do ar, a sua aplicação também vai estar fora do ar. Você consegue configurar os níveis ali de saudável, não saudável e degradado. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, beleza? Quando eu falei que eram duas linhas de código, de fato são duas linhas de código, né? Se você for analisar aqui, é um processo, eu tô usando o Minimum API, tá, pessoal? Mas se você não utiliza o Minimum API, eu recomendo que você dê uma olhadinha porque ele é muito legal. Mas é a mesma estrutura que a gente tem sempre ali dentro dos seus services, né? Do seu service collection, você vai ter um extension method de add health checks. E depois você pode fazer simplesmente o mapeamento pra um endpoint que você queira fazer essa checagem. Outra coisa interessante é que existem ferramentas, por exemplo, no próprio Dockerfile, você consegue ter ali um comando de verificar se o health check, né? Se a sua aplicação tá ok, batendo no endpoint que você fez de health check. Esse endpoint, além de retornar um texto, né, health, você pode customizar isso, a gente também vai fazer isso, ele retorna um status ali 200 ou diferente de 200 pra que quem estiver checando tenha como interagir com isso. Beleza? Outro ponto também, nós podemos criar nosso próprio verificador de health check. Vamos supor que nós queremos aí validar o health check de uma aplicação nossa que é feita em uma outra tecnologia e que pra eu saber se tá funcionando eu preciso fazer um conjunto de validações ali, tal, tal, tal. Então eu crio uma classe, implemento a interface iHealthCheck, e depois eu adiciono o addHealthCheck passando essa classe, como a gente pode ver aqui, e dando um nome pra esse componente, digamos assim. Isso aqui é interessante, legal pra caramba você poder ter a possibilidade de criar, mas você não vai... Provavelmente você não vai precisar criar, porque nós temos aqui um conjunto de bibliotecas, inúmeras bibliotecas, dezenas, que já fazem esse papel pra gente, pra vários serviços aí que são os mais populares que a gente tem na hora que a gente precisa desenvolver pra back-end. Beleza? Vamos começar aqui. Bom, simplão. Vou mostrar aqui minha aplicação. É uma aplicação bem simples aqui. Ela tem o banco de dados e ela tem aqui um Redis, ok? Aí aqui eu pego uma string de conexão bonitinha, certo? Como é que eu adiciono meu HealthCheck aqui? Eu dou um builder.services.addHealthChecks, certo? HealthChecks e já era. E aqui eu dou um app.mapHealthChecks e aqui eu posso dar um endpoint. Esse é o jeito mais simples da gente adicionar, beleza? Só que por enquanto eu não estou adicionando as dependências dos componentes como o banco de dados e o Redis, ok? Por enquanto a gente não tá fazendo isso. Ao rodar, ao executar aqui, se tudo der certo e nada der errado, a gente vai ter essa verificação já pronta. E essa verificação aqui, se eu fizer a requisição do endpoint chamado Health, ele já retorna pra gente. Então, lindo e maravilhoso. Na documentação a gente viu que é possível, se você estiver usando o Docker, fazer essa inclusão dessa chave. Se você utiliza o Kubernetes, por exemplo, existe ali um conceito de probes, que são justamente alguns mecanismos dentro do Kubernetes que verificam o Health ali do seu container pra saber que ação ele toma. De repente você fez o deployment do container, mas ele não subiu, a aplicação deu pau. E aí eu posso configurar pra fazer algumas coisas, de tentar reinstalar ou logar ou fazer algum tipo de serviço do género. Eu espero também com essa POC avançar pra esse tipo de coisa, pra gente chegar a algumas observabilidades, como que a gente faz a aplicação disso, etc. Mas agora é isso, a gente já tem esse tipo de endpoint pronto. Isso aqui é fantástico, tá? É fantástico demais, beleza? E aí, como é que a gente faz pra que esse Health Check, e ele viu que ele sobe muito rápido, né? Ele é simplão, ele simplesmente vai lá, bate, a API tá funcionando, meu console tá rodando aqui, né? Se vocês verem, tá lindão aqui. Ok, tá tudo nos conformes. Mas eu quero também que sejam validados. O banco de dados e meu Redis, certo? Que estão aqui no ar. Como que eu vou fazer isso? Bom, existe um site aqui, um conjunto de bibliotecas, que eu adoro o nome, que eu particularmente adoro, Xabaril. Xabaril é um negócio muito legal, né? É fantástico esse nome. Não sei nem se é assim que pronuncia, mas deveria ser assim, porque o nome Xabaril é legal, né? Aqui são reunidas dezenas de bibliotecas, que vão suportar algum tipo de serviço, que vão interagir com o Health Check de algum tipo de serviço. Vamos supor que a sua aplicação utiliza o S3 da Amazon, o Amazon S3. Se você quiser verificar, fazer a checagem de saúde desse serviço, você tem aqui essa biblioteca. Se você quiser verificar, por exemplo, aqui o Blob Storage do Azure, você tem aqui essa parte de checagem da biblioteca. Se você quiser checar aqui o Health Check do Cosmos DB, tem essa biblioteca aqui também. Cosmos DB custa mais caro que não sei o quê. Meu Deus do céu, como que é caro isso daí? Enfim. E aqui você tem também Kafka. Você usa o Kafka? Tem o Health Check. MongoDB, MySQL, Postgre, Revit MQ, Redis, etc. Você tem uma porção de ferramentas já prontas para você. Então, você pode criar o seu Health Check? Pode, mas se ele já estiver aqui, não faz sentido nenhum você criar um novo. Você faz a utilização desses pacotes, que são pacotes que vão ser sempre atualizados, vão ser sempre suportados e muita gente está usando isso daí. Então, você pode usar na confiança. Eu vou já adicionar aqui um pacote. Deixa eu ver que meu Pug está latindo. Quando um Pug late é porque alguma coisa está acontecendo. Vamos lá. Corta, editor. Corta, corta. Vamos lá. Eu vou adicionar aqui... Vocês têm Pug? Quem tiver Pug, posta aí nos comentários. Pug é mó barato esse cachorro. Lembra do MIB, né? Esse filme assistiu o MIB? Nossa, tem que assistir que é muito bom. Enfim, voltando. Devaneios. Vou colocar aqui o Health Check do Redis. Redis, tá? Para a gente incluir. Coloquei aqui. Vou instalar. Lindão, maravilhoso. Vou mudar aqui o sufixo disso para SQL. Server. E ele automaticamente vai aparecer para mim aqui. Para eu colocar também. Beleza? Show de bola. Show de bola. Como que a gente inclui esses componentes para que eles sejam validados também? Eu vou passar essa linha aqui para baixo porque eu preciso dessas variáveis de banco, de conexão, de string de conexão. para que elas sejam utilizadas porque eu preciso olhar para o serviço para saber como é que eles estão se comportando, né? Deixa eu dar um Enter aqui. Para adicionar, é muito simples. Você já está acostumado com essa estrutura aqui do .NET. Add SQL Server, certo? E aqui no Add SQL Server, você tem algumas informações que você pode passar. Ele tem várias sobrecargas de método aqui nesse Add SQL Server. Mas o mais importante é que você precisa passar a string de conexão, certo? E um nome, né? Um nome para que seja identificado qual que é o serviço que está verificando. Eu posso ter 2, 3, 4, 10 SQL Server na minha aplicação, sei lá, e checar a saúde desses 10. Então eu passo o nome para diferenciar. Além de uma tag também, onde eu consigo classificar esse tipo de serviço de monitoramento. Por quê? Eu tenho possibilidade depois de criar um Health Check que só olhe para serviços do tipo banco de dados. Ou para serviços do tipo API externa, ou tipo cache, ou tipo serviços da AWS, enfim. Beleza? Outra coisa que a gente coloca aqui é um timeout. A partir do momento que eu faço a consulta desse serviço, se demorar mais do que tantos segundos, tantos milissegundos, eu posso explodir um timeout e aí eu vou retornar um status de falha, né? Porém, a gente também consegue definir qual que é o status que eu vou retornar caso ocorra uma falha. Por quê? Olha que coisa interessante. Eu tenho um blog que armazena os dados no SQL Server, certo? Mas ele também está cacheado, certo? Então o que acontece se o meu cache cair? Provavelmente eu vou ter um fallback, quer dizer, eu bato no cache, o cache está fora, eu vou no banco, pego o dado e retorno para quem está consumindo, certo? Beleza. Então se o meu Redis estiver fora, eu falo que a minha aplicação está fora também, porque é o conjunto, a soma de status, ou eu posso dizer que o Redis estando fora não precisa dizer que ele está com falha, e sim que ele está degradado, porque o Health Check Status, ele tem aqui, o Health Status, ele tem aqui, não saudável, degradável e saudável, né? Unhealthy, degraded, acho que é degraded, sei lá, degraded aqui e healthy. Então eu posso dizer qual que é o status que eu vou retornar caso o meu serviço esteja com problema, ok? Evite colocar. Se o serviço estiver com problema, você colocar que ele está saudável, aí lascou, né? Aí ferrou-se, né? Mas eu consigo configurar isso também. Além de fazer algumas configurações na conexão, mas isso aqui é propriamente específico de cada componente. Além disso, eu tenho isso aqui que é o Health Query. Nos bancos de dados, geralmente você pode passar como parâmetro qual query que você quer executar para saber se o seu banco de dados está saudável ou não. No SQL Server, se não me engano, ele dá o Select 1, né? E aí se ele retornar ali, beleza. No Oracle, eu acho que era Select Dual. No SQL, eu não lembro, mas assim, é um comando meio que já pré-pronto. Dentro aqui dos... Se você ver o código-fonte, você consegue saber qual que é o comando que ele está sendo executado ali. Aqui, ó, Select 1, ó. No SQL Server, ele executa o Select 1. Beleza? Então você consegue configurar tudo isso. Atenção, se você estiver usando banco de dados, avalie qual que é a melhor instrução para dizer que o banco está no ar, está funcionando, está ok. Não vá rodar uma query, uma procedure gigantesca lá que demora duas horas e meia para processar, né? Não faz sentido nenhum. O Select 1, ele não vai nem banco de dados, sei lá o que ele faz aqui, mas ele é um negócio estupidamente rápido. Se o banco estiver fora, ele não consegue responder a esse comando. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o name que eu vou colocar de SQL Server. E aqui eu vou colocar o Connection String e aqui eu vou colocar o Connection String do SQL Server maroto. Beleza? O Redis é a mesma coisa, né? O Redis tem a mesma estrutura, se a gente for ver. A gente passa aqui a Connection String do Redis, o nome, a parte de tags, timeout e o status de falha aqui também. Então, eu vou colocar aqui, name, dois pontos, eu vou colocar de Redis. Opa! Devia ter aceitado ali a configuration, não. Isso aqui é o Connection String aqui. Ele não pega o Connection String, Redis, Connection String, Redis, Connection String. E a gente passa aqui, bonitinho, a nossa conexão. Beleza? O que a gente tem agora? Inclui os dois componentes, verifico a cada um deles ali qual que é o status deles, né? Componho esses status justamente com o status da minha aplicação que subiu. E aqui embaixo, nesse Endpoint Health, a gente vai retornar o Health Check correto, né? Digamos assim, que é o Health Check com a somatória das execuções. Ok? Se a gente vier aqui e dar um Health, maravilha. Você vê que ele demorou até um pouquinho ali pra executar, porque ele tem que bater no banco de dados e fazer esse tipo de trabalho. Beleza? Não mudou nada, mas eu tenho. Mas como é que eu sei de fato que isso está funcionando, que ele está batendo ali no banco de dados, por exemplo, e no Redis? Lembra que a gente tem esse Health Query? Eu vou inventar uma query maléfica aqui, maluca, que não existe justamente pra que a gente consiga simular que o comando de execução no banco de dados falhou. Logo, meu banco de dados está com problema. Então eu vou fazer aqui um execute some query. Esse comando aqui não existe, né? Um blá 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 aqui, vai dar um execproc, execproc, sei lá, arroba ABC. Isso aqui não existe esse tipo de coisa. Quando ele for verificar a saúde do SQL Server, ele vai executar esse comando, vai dar pau. E vocês vão perceber que o status de retorno que a gente tem ali não vai ser mais Health, vai ser UnHealth, certo? E aí a gente já começa a ter a brincadeira marota linda aí, ó. Já deu UnHealth, ok? Show de bola, esperado. E aqui, no log, né, que a gente pode melhorar esse log, eu vou fazer um vídeo também sobre o ser log, a gente vai ver aqui que ele fala em algum momento que não foi possível, ó, incorreto se entender keyword proc aqui, né? Então tá zoado. Agora, lembrando daquela parte do status, eu vou colocar aqui que o failure status, pra mim, é o degradado. Se o banco estiver fora, o meu Redis segura as pontas, né? Agora, se o Redis estiver fora, lascou, né? Mas, pô, eu tenho um cache de 24 horas, 48 horas, né? Pô, meu é um blog, eu não preciso de ficar toda hora batendo no banco de dados, etc. Quando eu lanço um post, eu vou lá e incluo essa estrutura do post ali dentro do Redis. Meu banco de dados, ele serve só pra persistência. Se ele estiver fora ou não, pô, dá pra segurar as pontas por algumas horas. Então eu tô falando, por exemplo, que o SQL Server, se ele estiver fora, a minha aplicação, ela não vai estar fora, ela vai estar degradada. Isso que é uma coisa interessante aqui, ó. Quando a gente olha aqui, degradado. Beleza? Show de bola. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, acho que é... É isso? É, bom. Beleza, fizemos aqui a nossa aplicação. Turma, nesse momento, a gente tem... Eu vou tirar esses carinhas aqui, que foi só para exemplos, certo? Vou deixar aqui, na verdade, um comentário, porque eu vou disponibilizar isso aqui também pra quem precisar utilizar isso aqui como exemplo. A gente tem aqui a nossa aplicação, verificando o health check, configurando como que eu retorno ou não. Só que eu perdi aqui a possibilidade de saber aquele endpoint que, ó, tô vivo, né? Subir. Por quê? Porque quando eu subo, eu tô já verificando outros componentes. Isso se só demora alguns milissegundos também, né? Isso não é algo que eu gostaria. Eu queria ter um endpoint e falar, ó, tô de pé, tô vivo, liveness, certo? E um outro endpoint que, aí sim, seja esse que vai verificar ali pra nós como que as coisas estão acontecendo nos outros componentes externos que a gente tem na aplicação. Beleza? Como que a gente faz isso? Bom, a gente não vai usar o map health check, né? Esse daqui já é um método que vai facilitar pra gente a criação desse endpoint, mas a gente não vai utilizar esse item aqui. Eu vou utilizar um app.usehealthchecks. Esse usehealthchecks, ele tem algumas coisas interessantes aqui pra gente. A primeira é que a gente também tem que passar um URL. E aqui tem uma coisa que eu não gosto, que eu preciso passar aqui com uma barra. Então eu vou colocar barra health, barra liveness, certo? E aqui, eu vou dar um eita aqui, mas eu vou já explicar isso pra ficar mais fácil. Aqui nós temos algumas propriedades de configuração, como por exemplo, o predicate, o response writer, allow cache responses, result status code. O result status code, basicamente, o que eu faço é o seguinte. Quando eu faço uma requisição a um determinado endpoint que me retorna o status code, eu posso fazer esse mapeamento pra dizer, se retornou 200, tá health. Se retornou 503, tá degraded. Se retornou, sei lá, 574, nem sei se existe, tá fora. Eu consigo fazer esse mapeamento. Consigo também fazer com que seja cacheado esses responses, pra que a gente não fique verificando toda hora, né? Isso pode dar um problema ou não, porque vamos supor que eu faça um cache de 5 minutos aqui, desse lado, né? Na aplicação, utilizando o allow caching responses, e minha aplicação que verifica a cada 5 minutos se o health check tá ok, se a aplicação tá ok batendo no health check, eu tenho 5 minutos aqui. Então eu posso desencontrar, e se minha aplicação cair, o tempo de verificação aqui é muito grande, né? Então eu perdi lá 6, 7, 8 minutos sem saber. Então tem que ter cuidado pra fazer isso daí. Eu tenho que ter um tempo muito bom, talvez 5 minutos seja um tempo interessante pra você poder fazer essa verificação, se a aplicação tá do ar ou não. Então tem que usar com parcimônia isso daí também. Response Writer eu posso pegar. Da mesma forma que a gente viu aqui que ele tá retornando apenas um texto, uma string, eu poderia retornar uma estrutura JSON, né? Nós vamos fazer isso também, né? Mas aqui, nesse momento, a gente só vai colocar pra ele responder com, único e exclusivamente, um health, sem bater os componentes. E nesse caso é onde a gente utiliza o predicate. O predicate é uma função onde ele recebe um HTTP context, e ele recebe também, ali pra nós, um report. O HTTP context nada mais é do que o contexto HTTP, que vai ser utilizado pra gente escrever a resposta da validação, né? Que foi feita nesses outros componentes. Esse predicado, ele vai ser utilizado pra quê? Verificar, eu posso colocar uma condição pra que ele verifique componentes específicos que eu tenho dentro da minha aplicação, que são mapeados como health checks, pra verificar os health checks. Então, eu tenho uma lista aqui, eu tenho dois, né? Eu tenho o SQL serve o rediz, e nesse predicate, eu posso passar aqui, eu recebo o HTTP context, e recebo aqui um report, e eu retorno um método falso, ou método, sei lá, true, é isso aqui? O que ele tá falando aqui? Eu acho que é isso, não? Fult, health check, registration, boom. Ah não, perdão, é esse daqui, gente, é só HTTP context. Eu desviajei, o context e o report é lá do writer, né? Então, ele tem aqui, na verdade, não é nem o HTTP context que ele tem aqui. Deixa eu pegar aqui qual que é o... É o registration. O registration é onde a gente tem todas as informações dos componentes que foram incluídos dentro da nossa aplicação pra serem monitorados. A gente pode verificar, inclusive, por nome, por tags. Lembra, eu posso fazer aqui, ó, pra pegar só as tags de cache. E aqui eu verifico aqui, ó. Retorna pra mim só os componentes, return tags.contents, vou colocar aqui cache. Certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai verificar, quando ele for executar a checagem, ele vai verificar quais itens eu preciso verificar a checagem. Nesse caso aqui, é só cache. Vamos deixar esse... Na verdade, nem liveness aqui, né? Seria aqui, vou colocar aqui tag, só pra gente ter cache, só pra gente ter esse endpoint aqui de teste. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, dentro do meu redis, uma tags chamada cache. Beleza? Feito isso, e a gente pode até colocar essa tags aqui como database. Deixa eu colocar aqui, ó. Database, database. Database. Feito isso, esse endpoint, ele vai verificar pra mim, única e exclusivamente a todos os componentes que são cache. Se eu quiser ter aqui um health check com database, tag, database. Lógico, dá pra você melhorar esse código, né? Você pode fazer aqui um for, ver quais são os cache, montar aqui, fazer... Enfim, vale a pena você olhar a documentação pra ver como é que funciona. Aqui dá até pra simplificar aqui, ele já retorna bonitão, né? Beleza, então a gente tem essa verificação, certo? Conseguir fazer isso com o Predicate. E o Predicate aqui também, ele consegue... Eu consigo falar, olha, não verifica nenhum componente, não. Eu não quero nenhum componente. Eu quero apenas que você me diga se eu tô ou não no ar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Um simples... Falso. Certo? Opa. Tirar aqui. Sacaram a ideia? Esse daqui é um filtro que vai ser aplicado antes de eu verificar o health check de todos os componentes. E esse filtro vai retornar apenas os componentes que eu quero que ele verifique. Nesse caso, todos os caches e todos os databases. Aqui, eu falo, não retorna nenhum componente. Ficou claro? Então, isso aqui é uma action, né? Que a gente passa o Predicate. Se você já usa ali o link, né? Você vê muito essa palavra Predicate, né? Que dá mais o que o filtro, né? Que é um delegate ali pra ser aplicado. Então, a gente fez essa verificação. Então, vamos aqui executar. Nós vamos ter esses endpoints aqui. Vocês vão ver que é bem simples isso daí. Dentro desse Registration aí, você consegue ter várias outras regras ali. Você consegue aplicar o que você quiser ali dentro. Então, ó. Liveness. O que nós vamos fazer aqui? Opa. Liveness. Tô healthy. Vamos ver aqui. Cache. Deixa eu até duplicar isso aqui. Deixa eu até colocar aqui, ó. Cache. Tô healthy. Database. Tô healthy. Legal? Show de bola. Então, é fácil, né? Nenhuma dificuldade até aqui. Vamos simular agora também, ó. Essa parada aqui, ó. Eu vou deixar nosso banco de dados como degradado. Ok. Ele tirou aqui por algum dia. Acho que eu removi ali. Vamos deixar esse banco de dados aqui como degradado. Vamos executar de novo essa consulta e pra gente ver exatamente o que que vai retornar no Liveness, o que que vai retornar no Cache e o que que vai retornar no Database. Vamos lá. Show de bola. Vai executar. Se tudo der certo e nada der errado. Subiu aqui. Liveness. Atualizei. Tô healthy. Tô de pé. Não significa que eu tô funcionando bem. Beleza? Aqui Cache. Opa. Cache também. Tô lindão. Show de bola. Tô lindão. E aqui o Database. O que que vai acontecer? Tô degradado. Ok? Fantástico. Isso. Muito legal. Ok? Porque a gente tem a possibilidade de ter esses mapeamentos. Mas Angelo, agora eu preciso também de um Endpoint que me traga exatamente se eu tô vivo ou não. Certo? Que eu tô vivo não. Perdão. Se eu estou funcionando ou não. A gente pode utilizar aqui o Readiness. E aqui, ao invés da gente utilizar com o predicado, eu não preciso ter esse predicado aqui. Porque o default dele é sempre trazer todos, né? Eu arranco isso daqui. E eu colocar aqui isso. Eu vou colocar o Readiness. E aqui, ele faz até uma brincadeira, né? Ele coloca o retorna true. Então, toda vez que eu fizer essa verificação dos componentes, listar, varrer os componentes, fala esse componente entra, esse componente entra, esse componente entra. Você não precisa disso. Tá ok? Se você deixar ele sem isso, ele vai funcionar também, né? Que o default dele é true. Nós temos aqui essa parte bonitinha aqui também do Readiness. Vamos executar aqui também. Não tem problema nenhum. A gente cria ali essa validação. Ele tá subindo aqui. Eu vou colocar aqui o Readiness. E aqui, o Readiness, vocês já viram que o Live, ele me diz, ó, tô pomposo. E o Readiness me diz, tô degradado. E aqui eu sei pela tag o que cada um me dá. Só que, Angelo, poxa, se eu tiver 35 mil tags aí, lascou. Não fica criando 35 mil validações aí e tal. Eu posso fazer filtros e tal. É só pra... Isso aí você pode brincar com isso. Mas se eu quiser, Angelo, por exemplo, me dar uma estrutura JSON com todos os componentes. E aí eu verifico. Eu consigo olhar praquilo e saber quais são os componentes que a gente tem e quais são os status deles. Simples. Lembra que eu falei que tem o Response Writer lá? Vamos fazer isso aqui, ó. App.usehealthchecks. Aqui eu vou dar um nome de details. Os nomes aqui vocês avaliem. O ponto importante aqui é o seguinte. Se você tem dentro da sua empresa um time de DevOps, um time que cuida de observabilidade e tal, alinhem com esse time pra verificar quais são os nomes que vocês vão precisar utilizar de endpoints pra que... Porque geralmente você tem arquivos de configurações que fazem o deployment, que ajudam a fazer o deployment da aplicação. E nesses arquivos já tem ali, ó. Bate sempre no barra health, ou no barra readiness, ou no barra liveness, ou no barra XPTO pra fazer as validações. Não tire isso da sua cabeça. Não coloque Houston. Não retorne o valor que não seja os valores default. Health, degrade, unhealth. Não invente esses valores. Por quê? Trabalhe com convention over configuration, né? Convenção ao invés de configuração. Não coloque groselha nos endpoints, que eu já vi muito. Endpoint chamado Houston, mas ninguém olha pra Houston. Geralmente é health, entendeu? Tô aqui, verificação. Não. Valida com o seu time que trabalha. Fala, gente, qual que é o endpoint que a gente tá utilizando? E padronize isso, porque senão vira um salseiro danado. E aí depois, tudo que é despadronizado sempre dá trabalho pra dar manutenção. Beleza? Então, primeiro, eu não vou colocar nenhum tipo de predicate aqui. Deixa eu colocar só um details, porque eu quero que traga todos. Mas no response writer, aí sim eu tenho o http context, 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 context e o report. Aí sim eu tenho esses dois campos. Então, o predicate, ele é executado antes pra filtrar os itens que serão adicionados no report. E esse response write, ele vai ser executado depois que eu fizer a checagem e vai retornar o que vai ser renderizado na tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, basicamente é a seguinte. Já vou colocar um async aqui. Vou colocar o http context, maroto, ponto, content type. Pera aí. Response content type, application json. Beleza? Esse reporter, eu vou pegar, vou criar uma nova estrutura, outro ponto também, alinhe pra ver se já não tem algo definido na sua empresa do que você precisa retornar ou não, tá bom? De qual que é a estrutura que você quer retornar dos componentes dos seus status. Não tire isso da sua cabeça, tá bom? Eu vou, nesse exemplo, tirar da minha cabeça aqui, mas eu vou criar um json aqui que vai, Deus abençoe o copilot, né? Ou o dinho, ou qualquer entidade aí que você preferir. E o que ele tá fazendo? Esse report, basicamente, ele me tem, ele me dá o status geral. O status geral, que é a somatória dos status dos outros componentes. E aqui esse checks, eu vou colocar como components. Esses components, o que ele tem? Ele vai ter o nome, lembra o nome que eu passei aqui, ó? SQL Server Redis? Ele vai ter esse nome, ele vai ter o status desse, desse, de cada componente. Se ocorreu alguma exceção aqui, ele vai até melhorar pra mim aqui, e vai dar um merge. E algum tipo de descrição, eu não quero nenhum tipo de descrição, eu quero apenas aqui a exceção. Eu quero também um duration. Por quê? Nesse caso, é o tempo que levou pra checagem do health check. Isso é importantíssimo pra nós, tá? Importantíssimo esse tipo de informação. E aqui eu posso ter um total duration, que se não me engano ele também tem isso daqui. Por quê? O total duration é o tempo total que levou pra eu verificar todos os componentes. E aqui é o tempo de cada componente. Já vimos caso, uma vez, num banco de dados Oracle, que o SelectDuo, por algum motivo de rede, alguma coisa assim, tava levando tipo 3, 4 segundos pra retornar. Então, só o health check tava dando esse problema, e ali a gente já percebeu que tinha um problema de rede ali, e que tava afetando o banco como um todo. Então, você olha esse número e fala, hum, interessante essa demora aí, vamos ver o que que tá acontecendo aí. E a gente conseguiu analisar. Então, eu vou mudar o await, e aqui eu vou dar o httpcontext, httpcontext.response.write as json async, e passo o nosso querido json aqui, pra que a gente consiga já ter uma estrutura marota. Que coisa maravilhosa que nós temos aqui. Fantástico, né? Vamos executar, se tudo der certo e nada der errado, nós vamos ter mais um endpoint aqui. Bonitão. Vou pegar aqui, vou pegar esse aqui, que é o Readiness aqui. Oh, não, 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 o que que eu tô fazendo? Tá, vou agrupar as abas aqui, não tem problema não. Vou colocar o Liveness aqui também, esse recurso é legal. Mas eu quero duplicar essa daqui. Essa duplicação eu quero colocar aqui como details, barra details. E ó o que que a gente tem aqui, ele já retornou pra nós um json. Na verdade, ele retornou aqui, estranho, né? Ah, write async aqui, voltando. Write async. Ah, desculpa, falha nossa, editor, corta aí, corta. Falha nossa. Então a gente vai ter aqui esses endpoints marotos aqui pra gente. Então, primeiro endpoint, tô vivo? Vivaço, firmão e vivendo, certo? Outra coisa, Readiness, como é que eu tô? Tô degradado. Pô, o que que tá acontecendo aqui? Se eu vier, vamos ver os detalhes. Opa, eu levei aqui, hora, minuto, segundo, 5 milissegundos, né? Pra checar todos os health checks. Então eu sei que, ó, o SQL Server, eu tô com um probleminha aqui, né? Deu essa exceção quando eu fui fazer a verificação de status dele. Mas o Redis não. O Redis deu na boa aqui e deu um health. Então, o status aqui pra mim é degradado, mas eu sei que um dos serviços tá capotado aqui, no caso SQL Server. Se eu bater aqui também dentro da minha tag, né? Que aí as tags a gente nem precisa nesse caso, porque ali o details já me retorna, a gente já tem esse tipo de informação. Certo? Pra fechar, o que que eu gosto de fazer, turma? Eu gosto de encapsular essas paradas aqui dentro de uma classe de métodos de extensões aqui. Vou colocar extension methods, né? Se chame do jeito que você quiser. Eu vou colocar health check, só pra não ficar perdida. Extensions, certo? Adiciono aqui, eu dou um static. E aqui eu vou fazer uma extensão pro método, pro web application, pra gente ter tudo isso bonitinho ali. Então eu vou dar aqui um... Opa, não. Cadê aqui? Um public static void add all health check. Cheques, é isso? E ele vai... Não é isso não, bonitão. Aqui é o web application. Web application app. Na verdade eu não vou usar, eu vou dar só o use, né? Use... E aqui eu coloco isso pra gente poder isolar. Fica muito mais fácil pra gente poder isolar. Então aqui ele vai precisar das importações barotas. Beleza. Tá no application aqui. Vou dar aqui um use, né? Use desse cara aqui pra nós. Vou tirar isso daqui. E eu vou usar aqui o método nosso, que é o app.useallhealthchecks. E fica mais fácil pra nós. A gente poderia também isolar os serviços e tal, mas aqui fica muito mais organizado. Isso não muda nada. Só fica mais bonito, mais organizado pra gente testar na nossa aplicação. Beleza? Turma, voltando aqui pro nosso querido Xabaril. No Xabaril, eles têm... Eu não vou mostrar porque é receita de bolo, né? Eu quis mostrar os conceitos e as aplicabilidades de healthchecks, endpoints. Mas aqui nós temos duas coisas. O primeiro é que a gente consegue ter uma interface visual pra verificar como é que estão a saúde das aplicações. É uma interface legal, bonitinha aqui, certo? Pô, show de bola. Sua aplicação é pequena. Você não tem ali uma observabilidade grande. Você não tem ferramentas pra fazer isso. vai funcionar razoavelmente bem. Porém, se você tá numa empresa grande que tem ali alguns serviços como o DataDog, Prometheus, Prometheus, SEC, Application Insights, etc. O ideal é que você utilize esses publicadores. O que são publicadores? São ferramentas que vão pegar o status da sua aplicação e vão mandar pra esses serviços monitorarem. Então, pô, eu utilizo o Prometheus aqui, né? Legal, você pode instalar esse pacote e fazer com que o dado seja publicado ou gere as informações pra que o Prometheus consiga capturá-las e mostrar nos dashboards internos. Então, novamente, não reinvente a roda. Utilize os serviços que já são prontos, são serviços de mercado, né? Isso vai ajudar muito, vai facilitar muito, vai acelerar muito pra você todas as suas implementações. E, principalmente, vai melhorar muito a parte de observabilidade. Esse é o primeiro passinho que a gente dá pra ter um sistema observável e começar a ser um sistema robusto, né? Tem outras coisas também de Prometheus aqui. Que é Prometheus, Prometheus, todo mundo fala de um monte de jeito, né? Mas que é importante você verificar que isso é uma questão de métricas, de configurações. Mas é receita de bolo, tá, turma? Você dá uma olhadinha que você vai ter certeza aí que vai ser muito útil. Beleza? E pra fechar, aí, demais. Só lembrando aí, pra quem pegou pela metade e tal, chegou nesse final, cursinho de Clean Architecture na Vencodar. Acesse aí vencodar.com.br Preço promocional. Quer dizer, esse é o preço que a gente faz dos cursos. 150 mangos. Um curso muito bom. Muito elogiado pelos alunos que fizeram. A gente tem compromisso dentro da Vencodar de fazer conteúdos de altíssima qualidade com preço acessível, justamente pra turma aí que tá precisando melhorar o skill, precisando mudar aí de pleno pra sênior, de júnior pra pleno, pra quem quer evoluir mesmo. Então, vem com a gente. São três dias, dia 30, 31, 1º de agosto. Três horas online, ao vivo. Fica gravado, mas o legal é você fazer ao vivo com a gente, tirar dúvidas. A gente vai no meio da demo ali, de, ah, eu tenho um cenário assim. Vamos implementar pra ver como é que funciona. Reforçando, aqui a gente mostra quando usar, quando usar Clean Architecture, pra que que foi feito. Quais são os cenários mais legais de se utilizar, mais importantes. O que que é uma aplicação domain-driven. O que que é uma aplicação data-driven. Por que que eu utilizo o Clean Architecture ou outras ferramentas, como, por exemplo, o hexagonal, também pra cenários onde a gente tem a aplicação que é mais focada em domínio. A gente vai falar um pouquinho de DDD, mas não vamos entrar a fundo. Então, o curso é muito legal, gente. É muito bacana. Uma dessas partes ficou bem interessante. Fechado? Então, turma. Beleza. Vou deixar todos os links aí pra quem quiser, depois baixar, testar. E muito obrigado. Espero que tenha sido útil. Beleza? Valeu.